Rico, alcoólatra, egoísta e uma mistura de cavalo com humano. Essas são as características do BoJack, o protagonista da série BoJack Horseman, uma produção original da Netflix. Olhando assim de primeira, não existe quase nada nesse personagem que gera alguma afinidade com o público, afinal ele é um cara amargo e narcisista. E isso se estende ao próprio show como um todo também. Quem assiste só os primeiros episódios pode ficar com uma certa dificuldade de entender qual é o foco dessa narrativa. Mas vale a pena insistir. Na verdade, BoJack Horseman é um dos retratos mais precisos do que o vazio existencial pode fazer com as pessoas. E apesar do protagonista parecer tão distante da nossa realidade, com todo o seu dinheiro, sua fama e a sua cara de cavalo, com o tempo a gente percebe que as falhas e as inseguranças fazem do BoJack um personagem fascinante. A base do enredo é bem simples. Nos anos 90, o BoJack foi a estrela de um seriado de TV, daqueles do estilo 3 é demais. Agora, 20 anos depois do programa ter acabado, as pessoas ainda reconhecem ele na rua, mas o auge mesmo da sua fama ficou no passado. Só o que sobrou foi o dinheiro e as memórias de quando ele era bem sucedido. Por isso ele precisa encontrar novas maneiras de continuar sendo relevante nesse mundo das celebridades. A história se passa numa versão paralela de Hollywood, onde não existe diferença entre pessoas e animais. Inclusive, isso é usado a todo momento para brincar com a personalidade dos personagens. Tecnicamente falando, a série é muito bem produzida. Desde a animação, que é muito bem feita e cheia de referências, até as vozes do elenco, que contam com participações como a do Aaron Paul, famoso por interpretar o Jesse Pinkman no Breaking Bad, e até a Lisa Cudwell, que fez a Phoebe no Friends. Mas não é exatamente na história ou na parte técnica que o BoJack Horseman brilha. O que faz essa obra tão especial é como ela trabalha com a complexidade das emoções, usando uma mistura de humor e filosofia para criticar alguns valores da nossa sociedade. E apesar das piadas estarem sempre presentes, a narrativa do BoJack é muito mais sobre drama do que sobre comédia. Cada episódio que passa, a coisa vai se aprofundando. Alguns temas meio obscuros vão sendo abordados, tipo o uso de drogas para fugir da realidade, ou a nossa dificuldade de aceitar o quanto nós, enquanto pessoas, somos insignificantes diante do universo. Aliás, BoJack Horseman é um verdadeiro palco para algumas vertentes filosóficas, entre elas o niilismo e o existencialismo. O niilismo em si é uma doutrina que se apoia no pessimismo e no ceticismo. Ou seja, essa linha filosófica nega qualquer tipo de significado ou propósito para a existência humana. O escritor brasileiro André Cancian explicou isso muito bem no seu livro O Vazio da Máquina, publicado em 2007. Lá ele diz que ao se deparar com o niilismo, a nossa mente pode entrar em um estado de luto, porque essa filosofia representa a morte da realidade. Um sujeito niilista não acredita em verdades absolutas e também não enxerga nenhuma razão para sua existência no mundo. O niilismo ilustra perfeitamente bem o comportamento do BoJack, já que mesmo tendo muito dinheiro e condições para viver uma vida de rei, ele não consegue deixar de se sentir vazio, e muitas vezes usa isso como uma desculpa para fugir das responsabilidades. É como se ele tivesse dificuldade de encontrar felicidade, porque, pelo menos do seu ponto de vista, a vida não faz sentido. E dessa insatisfação do BoJack surgem algumas dinâmicas interessantes. Por exemplo, o Todd, o mais próximo que o BoJack tem de um melhor amigo, é uma pessoa bastante positiva e tranquila, mesmo não sendo lá muito brilhante ou bem sucedido. A grande diferença entre ele e o BoJack é que o Todd preenche o vazio da vida com pequenas tarefas que acabam distraindo a sua mente. E de tarefa em tarefa ele consegue fazer grandes progressos, como abrir uma loja de Halloween fora de época ou até construir a sua própria versão personalizada da Disneylandia. Esse jeito tranquilo que o Todd leva à vida, que é quase o inverso do jeito reclamão do BoJack, abre espaço para outra vertente filosófica, que é o existencialismo. O filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, considerado por muitos o pai dessa doutrina, trabalhava com a ideia de que o indivíduo é o único responsável pelo significado da sua vida. Então se esse indivíduo não acredita em um deus, como é o caso do BoJack, cabe a ele, através das suas ações, buscar o propósito da sua existência. Jean-Paul Sartre, outro filósofo existencialista do século XX, que inclusive é citado pelo BoJack em um dos episódios, disse uma vez que o homem está condenado a ser livre. Ou seja, a liberdade seria um fardo porque nós, enquanto indivíduos, temos que assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Não existe ninguém mais para colocar a culpa pelo sucesso ou pelo fracasso. Então, seguindo esse raciocínio, o BoJack continua decepcionando as pessoas não porque essa é a essência dele, mas sim porque lá no fundo ele escolheu ser assim, narcisista e amargo. De acordo com o existencialismo, ele é o único responsável pela sua própria infelicidade, e não a fama ou vício nas drogas ou qualquer outra coisa. No fim, BoJack Horseman acaba sendo uma obra sobre a busca pela felicidade. Cada personagem lida com isso de uma maneira diferente. A princesa Caroline, por exemplo, que é a ex-namorada do BoJack, está sempre trabalhando compulsivamente e isso faz com que ela se sinta útil. Já o Mr. Penebuter, que provavelmente é o personagem mais feliz dessa série, leva a vida em um estado constante de distração, então não sobra muito tempo para sentir mágoas. E no meio disso tudo está o BoJack, que até tenta, mas não consegue encontrar satisfação. BoJack, você acabou de ser nominado para um Oscar. Você é um nominado de Oscar. Como você se sente? Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... Eu sinto... O mesmo. Numa era em que a gente tem tanto acesso à informação, é fácil começar a questionar o nosso lugar no mundo e até sentir um certo desamparo durante esse processo. BoJack Horseman pode ser uma experiência especialmente profunda para quem já lidou ou tem que lidar com a depressão, Com um protagonista que tem tudo na vida e ao mesmo tempo não sente nada, essa série consegue criar uma conexão especial com as pessoas que se identificam com a sensação de vazio. É uma narrativa que abraça a tristeza e mostra que nem sempre as coisas têm um final feliz, principalmente quando alguém insiste nos mesmos erros. Mas também é um lembrete de que nunca é tarde para tentar mudar, ainda que você se sinta como a pessoa ou como o cavalo mais descontente do universo. é mais fácil. Hum? Cada dia fica um pouco mais fácil. Sim? Mas você tem que fazer cada dia. É o difícil. Mas é mais fácil. Ok. Ok. I'm sleeping late Another day Oh, what a wonder Oh, what a waste It's a Monday It's a Monday Tchau, tchau.